Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e hoje finalmente a instalação da MIUI 14 estável no MI 11 Ultra, ok? Bom pessoal, por que demorou um pouco para eu fazer esse vídeo? Porque as instalações, as últimas atualizações, como puderam ver algumas pessoas viu, está vindo sempre em recovery, não vem mais em modo fast boot, tá? Então é um pouquinho mais complicado. Então para a gente fazer a instalação desse modo recovery, a gente tem que instalar um aplicativo no celular que é o TWRP, tá? E eu não estava conseguindo instalar de uma forma que funcionasse no MI 11 Ultra, ok? Bom, e eu só consegui instalar isso por causa de um inscrito que me mandou o link e um grupo ali do Telegram do pessoal que tem esse celular, tá? O MI 11 Ultra. E pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês ali como está fazendo. É um pouco... é fácil, tá? Tem que seguir exatamente os passos que eu colocar aqui no vídeo, tá? Que vai dar certo, beleza? Bom, então vamos para o vídeo. Bom pessoal, primeiro aqui no celular podem ver aqui, ó, instalação a estável, ok? Está instalado aqui a MIUI 14 estável no celular e eu vou estar mostrando para vocês agora como fazer isso, tá? Bom, vamos primeiro lá no computador, tá? A gente vai precisar baixar dois arquivos, um, obviamente é o RUM, né? Da instalação e o outro é a instalação do TWRP que eu já vou explicar, tá? Bom, primeiro aqui é só vocês acessarem Xiaomi.eu, tá? Para quem não sabe ainda. E aqui a gente vai ter a instalação, vai ter os instaladores da MIUI Beta, que são versões semanais, tá? E a versão da MIUI estável, ok? Então se vocês quiserem baixar a versão Beta, não tem problema, tá? Pode vir aqui e baixar ela normal, tá? Mas eu vou estar mostrando como fazer a versão estável, ok? Então vamos baixar aqui. Bom, aqui, para quem não conhece, tá? No meu caso aqui eu tenho o MIUI 11 Ultra. Se você tiver outro celular tem que procurar, se tiver nessa lista tem a versão já do sistema para atualizar. Se não tiver tem que aguardar ou não vai ter, tá? Mas enfim, vamos vir aqui, eu procurar a MIUI 11 Ultra. E a gente vai ter que procurar aqui, ó, como Run Name, essa descrição aqui para a gente baixar a versão da instalação correta, ok? Aqui o Run Base é a China, tá? No caso é a base dela, mas vai ter tudo traduzido, tá? Olha aqui. Tem aqui, ó, Brasil, Português aqui, ó, traduzido todas elas, tá bom? Então a gente vai ter que baixar esse aqui, tá? E aqui está em modo Recover, mas dá para instalar ali pelo TWRP, tá? Então vamos lá. Para baixar, só vir aqui, tem dois links para conseguir fazer o download, tá? Só clicar aqui e procurar pelo nome da versão do celular de vocês, tá? Então só clicar aqui, esperar cinco segundos e vai iniciar o download. Eu vou cancelar aqui, ó, e já mostrar outra coisa. Podem ver aqui que está demorando muito para baixar por esse link, tá? Só vamos fechar aqui e voltar. Dá para vir aqui pelo Mirror também para fazer o download, tá? Então é só clicar aqui, já aconselho vir direto aqui. E aqui é a mesma coisa, tá? Só procurar o nome do celular de vocês, no caso aqui, e baixar por aqui. Eu não vou baixar de novo, porque eu já baixei, tá? Mas por aqui foi questão de dez minutos. Foi bem mais rápido do que estava aparecendo ali no outro link, tá? Bom, baixado ali. Agora a gente vai precisar baixar esse programinha aqui, tá? Essa pasta aqui. Que isso daqui eu consegui, na verdade foi um inscrito meu ali, um inscrito do canal que passou para mim, muito camarada mesmo, passou esse link e também passou o link de um grupo do Telegram. Também vou deixar aqui na descrição, tá? Tanto esse driver aqui, tá? O link desse driver para baixar o instalador, quanto o do Telegram se vocês quiserem entrar lá naquele grupo, tá? Bom, então para baixar é só vir aqui do ladinho. Tem essa setinha para baixo, né? Fazer download e clicar aqui em fazer download mesmo assim, tá? E vai baixar o arquivo, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro conecta o seu celular no computador, né? Vamos colocar aqui em transferência de arquivo e vocês vão transferir a instalação para dentro do celular, tá? Então eu transferi para o meu aqui, mas só a questão de organização mesmo, eu coloquei aqui em atualização, criei uma pasta, mas pode colocar aqui mesmo, na pasta raiz não tem problema nenhum, tá? Mas eu coloquei aqui só para deixar separado. Na verdade para mim lembrar de excluir depois, tá? E o segundo arquivo, a gente vai extrair aqui, tá? Pode clicar em extrair aqui mesmo. Bom, depois de extrair a gente pode entrar aqui. Aqui vai ter um manualzinho, né? Para fazer a instalação, mas é bem simples mesmo, né? E é só entrar aqui e pronto, tá? Agora antes de tudo, né? Antes de executar alguma coisa, a gente vai fazer duas coisas aqui no celular, tá? Primeiro vamos voltar aqui. Vamos vir aqui. Eu precisei fazer isso, tá? Mas se não precisar no celular de vocês, é outra história. Mas eu precisei criar uma senha ali para mim conseguir estar instalando, tá? Então vocês vão voltar aqui na configuração, vão vir em senhas e segurança. E aqui em senha de proteção de privacidade, vocês ativem ela e criam um padrão, tanto para arriscar quanto o pin, tá? No caso eu já criei aqui, por isso que não está mais pedindo, tá? Então criei essa senha antes de reiniciar o celular, tá? E lembrando, tem que estar lá dentro a ROM do celular, tá? Então depois de ter colocado a ROM aqui para dentro do celular e criado esse pin aqui de segurança, tá? A gente vai desligar o celular. Desliga. Aguarda um minutinho ele finalizar e apertem aqui no botão Power. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Apertem aqui no botão Power, tá? E volume menos junto, tá? Então é só clicar aqui e segurar até ele iniciar. Ele demora um pouquinho mesmo, tá? Segurem até ele não iniciar. Mantenha o dedo ali. Pronto. Iniciou aqui. Ele já está em modo Fastboot, tá? A gente só precisa estar aplicando nesse modo Fastboot. Então vamos voltar lá na instalação do TWRP e só vir aqui em Install TWRP, só clicar nele. Clica em qualquer botão, ele já vai iniciar a instalação, ok? Já finalizou, só clicar em outra tecla novamente e novamente finalizou. Agora aqui no celular podem ver que ele já iniciou aqui nessa telinha, tá? Que é o TWRP e aqui está aquela senha que eu mandei vocês criarem, tá? Ele está pedindo aqui. Então é só digitar a senha e clicar aqui na setinha. Beleza? Aguardar um minutinho e pronto, tá? O que eu precisei fazer para evitar problema e para me conseguir instalar mais tarde também, tá? Eu vim aqui em Advanced e vem aqui nessa opção Flash Current TWRP, ok? Só clica ali e arrasta para o lado. Aguarda um minuto novamente. As próximas vezes que tiver outra atualização, a gente já consegue baixar direto pelo celular e fazer a instalação aqui pelo TWRP daí, tá? Sem problema nenhum, tá? Então a primeira vez só tem que fazer isso daqui. Ok, finalizado aqui, a gente vai clicar aqui em Back só para voltar, ok? Clica aqui embaixo na setinha para voltar. E agora a gente vai vir aqui em Install, ok? Install. E agora a gente vai procurar, como eu tinha colocado naquela pasta, né? Vai ser a atualização, mas se vocês tiverem colocado na pasta raiz, é só arrastar tudo para baixo e vai estar aparecendo aqui, tá? Então eu vou vir aqui em Atualização e só clicar aqui nela, tá? E depois disso daqui ele vai fazer a atualização. Não sei se tem problema de eu fazer de novo, mas enfim. Vou colocar aqui para vocês acompanharem, tá? E ele vai demorar um pouquinho, tá? E eu vou ir acelerando o vídeo, ok? Ok, finalizado aqui. Bom, agora a gente vai só vir aqui em Reboot e cliquem aqui em System, ok? E agora vamos aguardar novamente aqui, tá? Vai demorar um pouquinho, então é só deixar ele rodando ali, tá? Ele vai demorar um pouquinho porque ele vai estar iniciando o sistema depois da atualização. Fui iniciado, até que foi rápido. E agora é só vir aqui nas configurações e podem ver aqui, ó, que o celular de vocês já vai estar atualizado na versão estável, tá? Da MIUI K14. Então, pessoal, é isso daqui, tá? Não tem erro, tá? Fazendo esses passos ali que eu mostrei, tá? E a instalação agora, a gente sempre vai conseguir vir aqui, ó. Sempre vai conseguir vir aqui e procurar atualização. Se tiver, ele já vai dar a opção para fazer a instalação por aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui em cima, escolher pacote de atualização. Então, a gente iria escolher, né? No caso lá, atualizações. É só escolher ele e já vai iniciar naquele modo recover que vai lá para dentro do TWRP, tá? E daí é só fazer a instalação. Daí ir lá e não precisa fazer aqueles outros passos, né? Só precisa ir lá em install, procurar a atualização e pronto, tá? Bem mais fácil fazer dessa forma aqui, tá? Bom, pessoal. Esse vídeo aqui, eu espero que vai valer o like de vocês, tá? E também, se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque eu sempre vou trazer conteúdo desse celular aqui, tá? Então, pessoal, é isso. Só lembrando, deixa o like no vídeo aí e valeu!